Bom dia, galera! Boa tarde, boa noite! De acordo com os horários que vocês podem dar uma olhadinha nesse vídeo. Então, gente, eu vou fazer um conteúdo aqui falando sobre essa moderna moda de migração. Na época que eu cheguei aqui na Espanha, não existia YouTube, praticamente. Então, as pessoas não olhavam, não sentiam tanto desejo de vir para os continentes. A não ser que fosse revista ou através dos jornais. Hoje em dia, tem as plataformas que você vê. Você tem duas opções. Ou você enjoa de tanto olhar e perde a graça de ir. Ou então você se empolga ou cria certas ilusões. Claro, a vida de cada um é uma individualidade de fatos. Acontecem coisas diferentes. Tem gente que migra e passa dificuldade. Tem gente que migra e não passa. Isso aí vai dar vivência de cada uma pessoa. Então, muita gente se baseia no que o outro coloca. Ah, não, porque aqui está fácil, aqui vem, não sei o quê. E muitas das vezes perde os valores, perde a identidade própria e perde a família. Quantas e quantas pessoas eu já vi que estando para cá, para esse continente, perdeu a mãe, perdeu o pai, perdeu o irmão de uma forma instantânea, de um ataque cardíaco ou de até mesmo uma doença que vai matando aos poucos e a pessoa acha que o familiar não vai morrer e quando tem que ir às pressas ou não pode por causa de trabalho, de férias que não está podendo pegar ou já pegou as férias e não pode. E aí perde esses momentos com os familiares. Fora que a pessoa está num continente que não é seu e está num lugar que não é o seu habituado. Não tem a família, não tem o seu habitual. Não tem a família, não tem muitas coisas. Então, muita gente passa a imagem de que é Europa, isso e aquilo. Gente, hoje em dia com a internet, hoje em dia com as facilidades, você pode se estabilizar no seu país e passear. Basta você usar a cabeça que você consegue turistar pelos países. Turistar é uma coisa, viver é outra. Antigamente, só quem podia turistar na Europa e nos Estados Unidos, ou na China, no Japão, eram pessoas de poder aquisitivo alto que viam de famílias tradicionais ou de pai para filho, heranças, ou pessoas que conseguiam subir do baixo. Hoje tem a era da internet, que faz muitas pessoas ficarem ricas da noite para o dia, ou melhorar a situação da noite para o dia. Então, tem um monte de facilidades para essa geração de hoje pensar e não atrasar a vida, muitas das vezes tentando viver o que vem e outro falado. Hoje em dia, para mim, estar sentado aqui, estar sentado aqui, falando tranquilo, eu tive que passar um processo. Eu levo aqui, já vai fazer 20 anos, então eu já passei por todas essas coisas. Hoje eu tenho nacionalidade, mas venho aqui dizer para vocês que tem que pensar muito antes de imigrar para poder viver nos países, em vez de passear. Se eu pudesse, eu tinha mudado tudo, eu tinha me estabilizado bem, tinha aproveitado as oportunidades e teria vindo somente a turistar ou a passear. Mas como a minha vida é uma exceção, eu tive certos problemas e tinha que passar o que passei, hoje em dia eu considero a Espanha como o meu segundo país mesmo, porque aconteceu coisas comigo aqui que eu dou graças à Espanha, porque senão não seria possível. Mas se não fosse por isso, eu já teria voltado ao meu país, já teria tentado me estabilizar no meu país. Entendeu? Essa história de que, ah, não me acostumo, você vê os carnavais, você vê as pessoas curtem. As pessoas da Europa já estão buscando, a Sudamérica, para se divertir. Imagina os que moram aqui, o tanto que não faz falta um carnaval, um calor humano, uma coisa do seu país. Muita gente vive aqui fazendo plástica, ajeitando a vida, mas para quem? Quem vai admirar isso? Quem vai reconhecer isso? Ninguém. Muitas das vezes você se ajeita para não passar, para não saber viver. O que adianta você fazer uma plástica no nariz, você ter recursos na Europa, quando você não sabe viver feliz na Europa? Não adianta de nada. Você está se arrumando para quem e para quem? Só para aparecer no YouTube? Não. Você tem que fazer para viver. Eu sou feliz aqui, eu me divirto aqui, sabe? Eu sei viver aqui, mas também sinto falta daquele calor humano, daquela extrovertido que é viver no Brasil. Pense duas vezes nesse negócio de migração, cuidado para você não ser enganado por uma motivação enganosa, você se motivar por uma pessoa que está passando somente a imagem de uns momentos por causa de redes sociais, por causa de likes, por causa de ser visto. Na verdade, muitos buscam a internet por depressão, por querer chamar atenção, ou querer comunicação. Coisa que tem no Brasil sem necessitar de internet. Se sair no Brasil, da mesma forma que o Brasil é perigoso, também tem seus benefícios de você dizer eu vivi bem, porque você sabendo se divertir, tomando cuidado, você vive intensamente. Aqui, inverno, praticamente você, quem não sabe viver, não vive no inverno aqui, eu sim, estou acostumado, saio, vou correr, converso com amigos, mas tem gente que não está adaptada. Eu costumo dizer que eu fui forçado a me adaptar aqui, hoje em dia já assimilo isso bem, pelas circunstâncias da minha vida. Hoje em dia, eu nem noto o inverno, pelo contrário, eu gosto, mas tem gente que vive aqui para nada, para deixar o tempo passar, só trabalho, trabalho, trabalho e deixar o tempo passar. Então é mal viver, viver como uma folha seca que o vento leva. Então se você está sendo influenciado por vídeos para viver na Europa, para viver nos Estados Unidos, pense duas vezes antes disso, porque o que a gente mesmo vale a pena para a nossa vida é os momentos. E quais são os meus momentos? Só trabalhar, gastar dinheiro e dormir? Esses não são momentos. fazem parte de alguns momentos para o equilíbrio de uma biologia, de uma vida e manutenção. Mas pense bem, você pode morar no Brasil e viajar todo ano para a Europa de acordo com o seu desempenho financeiro. Ou você pode viver na Europa e ir passear no Brasil todo ano. É só você não se encher de dívida e os filhos ajudarem também a trabalhar, a pagar suas passagens. E a vida é assim, eu não tenho como mais viver no Brasil porque meu trabalho fixo é aqui, meus filhos nasceram aqui, toda a minha vida está aqui, então eu não posso mais. Mas eu sinto vontade de que se fosse rico ou alguma coisa assim, ter uma casa para passar seis meses no Brasil, seis meses aqui, seis meses no Brasil, seis meses aqui. Entendeu? Por quê? Porque eu tenho que resetar e colocar a tomada, o cabo na tomada que é da onde eu vim e da parte do continente da onde eu sou. tenho certeza que minha biologia vai ficar muito alegre de quando eu pisar na minha terra e meu corpo, meu metabolismo, meu ritmo circadiano se deparar com aquele lugar onde eu fui feito, aonde eu me desenvolvi. Eu tenho certeza que vai agradecer. Vai passar uns dias de adaptação, de readaptação e logo vai agradecer. Então fica um grande abraço aí, pense bem antes de migrar, procure se estabilizar e migrar sem estar estabilizado dá no mesmo, é dívida, é problema, tem que se estabilizar. Então, se você se estabilizar no seu país, aqui na Europa, em qualquer lugar, você vai ser muito mais feliz do que você ir numa aventura que você não sabe no que vai dar e acabar perdendo tempo da sua vida. Fica um grande abraço e esse conselho aí para quem quer pensar em migrar, quem quer botar na cabeça que vai emigrar num país achando que vai passar viver aquela cultura imediatamente. Não. Leva um tempo de adaptação, de aceitação, é muito complicado. Tem pessoas que não é tão complicado, mas nunca é sem problemas. Sempre tem um problema de achar um lugar para viver, um problema de se adaptar aonde vive, se é mais frio, se é mais não sei o que. Sempre tem um processo de adaptação. Não é só dinheiro que atrapalha a qualidade de vida. Não é só dinheiro que falta para morar num lugar bonito, não. Também tem o poder de adaptação e aceitação dos locais desse lugar também. Eu me sinto aqui super em casa porque eu sou aceito pela comunidade daqui, da cidade, eu sou conhecido, nem que seja de vista, mas sou conhecido, as pessoas me saludam, me dão bom dia, meu trabalho e sou querido. Então é isso. Fica um grande abraço aí para vocês. Espero que esse vídeo ajude vocês a mentalizar e pensar e não jogar a vida pela sarjeta. Um grande abraço. tchau. Tchau.